Para, 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 todo dia é diferente, todo dia é especial. Óleo de soja leve, R$ 3,99. Açúcar, neve, quilo, R$ 2,49. Café, pepinela, golden, R$ 8,98. Leite, erigio, parmalate, litro, R$ 3,99. Ninho, sachê, R$ 23,96. Quatro chefe dos gramas saem por R$ 11,98. Arroz carreteiro, máximo, 5 quilos, R$ 14,95. Feijão preto, que caldo, quilo, R$ 4,99. Creme de leite, talaque, R$ 1,99. Condensado pela canjuba, R$ 3,99. Mussarela, quilo, R$ 15,99. Lasanha sadia, leve, R$ 4,00, pague, R$ 3,00. Cada uma saia, R$ 8,24. Lombo de bacalhau, reimar, quilo, R$ 69,98. Coxa por sobrecoxa de frango, quilo, R$ 4,99. Filé de frango, lar, quilo, R$ 8,98. Filé uniáveis, bandeja, R$ 9,98. Papeto a 100, quilo, R$ 16,98. Alcatra, priboi, quilo, R$ 19,98. Coração do Alcatra contra filé maturata, quilo, R$ 29,98. Picanha maturata ou filé mignon do chefe, quilo, R$ 39. Brama, R$ 269,00, R$ 1,67. Kit Novex, R$ 8,75. Tintura Maxiton, R$ 6,99. Fraudas Luna e Túneis, R$ 8,98. Fraudas Baby Cycle Huggies, R$ 11,98. Lenços Huggies Turma da Mônica, R$ 5,99. Niverosol, R$ 8,75. Sabão surf, R$ 1,600, R$ 9,98. Omo, R$ 1,600, R$ 14,98. E atenção, todas as lojas do Guanabara funcionando normalmente. Beba com moderação.